Música 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 Tá em Copacabana que tem, tudo de bom, tudo que é de bem Suco de acerola, com massa e bem do pé, meu bem Tá em Copacabana que tem, tudo de bom, tudo que é de bem Suco de acerola, com massa e bem do pé, meu bem Tá em Copacabana que tem, tudo de bom, tudo que é de bem Cinco de acerola com raça E meu pé não é de novo Vem cá pra cá pra aqui, vem Tudo de bom, tudo é de bem Cinco de acerola com raça E meu pé não é de novo Vem cá pra cá Vem cá pra cá